Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 5 Ouso algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Se formos verdadeiros súditos do reino e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas interpessoais, em nossos relacionamentos cotidianos Nem precisaríamos consultar a ajuda das instâncias públicas, porque através da palavra temos o prumo, o nível, o norte que orienta os nossos relacionamentos Que a palavra de Deus continue sendo a lâmpada, a luz para os nossos caminhos